que é bem real. Muitas vezes o promotor, que é o fiscal da lei, é aquele que tem que abandonar um pouco a condição de uma pessoa muito bem remunerada pelo Estado, com salário de 22 a 30 mil reais, e visitar o CRAS, visitar o CRES, visitar os abrigos, visitar os conselhos tutelares. E aí, o conselheiro tutelar, que eu estou te falando porque eu tive um mandato duas vezes, é muitas das vezes desqualificado por estar prestando um serviço de péssima qualidade, mas na sua conjuntura, apesar da lei dizer que a criança é prioridade absoluta, não tem carro para fazer diligência, não tem um acidente social, não tem um psicólogo, atua muitas das vezes sozinho, fazendo a divisência, fazendo a visita com o motorista, em situação de alto risco, tem que decidir. E aí, esse conselheiro tutelar, muitas das vezes, se ele não decide, ele vai responder lá para o promotor, para o camarada, quer saber, tal, 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 tal.